Salve, nação atleticana! Tá começando mais um vídeo aqui no canal GaloTube. Meu nome é Ricardo Alencar e hoje o vídeo é de mercado da bola. O Atlético segue no mercado procurando alguns reforços. E foi noticiado hoje o nome de um importante lateral esquerdo sul-americano, inclusive jogador de seleção. Então vem comigo que eu vou atualizar para você o mercado da bola do Galo. Então pessoal, foi noticiado pelo Álvaro Damião em um programa da rádio Itatiaia. Posteriormente eu dei uma sondada, dei uma procurada nas fontes a respeito da notícia que o Atlético estaria conversando com o Miguel Trauco do Flamengo, lateral esquerdo peruano de 26 anos. Para quem não conhece a carreira do jogador, ele começou a ganhar destaque em 2016, jogando pelo Universitário, foi campeão do torneio Apertura, começou a ser convocado para a seleção peruana e gerou o interesse do Cruzeiro na época e do Flamengo. O Flamengo acabou contratando um jogador. Em 2017 o jogador viveu o auge da sua carreira praticamente no Flamengo, campeão carioca, o Trauco com boas exibições, inclusive teve o interesse de alguns clubes espanhóis como o Sevilha na época na sua contratação. Jogador muito regular em 2017. É o estilo de jogo do jogador que começou a sua carreira como camisa 10, depois ele acabou que foi para a lateral esquerda. Ele tem muita precisão nos orçamentos, nos cruzamentos, tem um bom passe, um bom cruzamento, porém ele peca um pouco na questão da marcação, mas é um jogador que sabe se posicionar bem e é muito bem nos desarmos. Ele com a camisa do Flamengo, de acordo com o site Wikipédia, ele fez 75 jogos com a camisa do Flamengo e anotou 4 gols e teve 16 assistências. É um jogador com números até interessantes, perdeu muito espaço em 2018 e em 2019. Então ele quase não joga. Ele tem aproximadamente 4 jogos, se eu não me engano, de acordo com a fonte que eu olhei, posso estar errado, mas 4 jogos aproximadamente com a camisa do Flamengo esse ano. Tem o René, que é o titular, o Flamengo está trazendo o Felipe Luiz, então o jogador não deve ter chances aí no Flamengo em decorrer a temporada, galera. Então o nome que o Atlético está observando, também está observando aí o Hernandes lá do Penharol, o Lucas Hernandes, como forma eu trouxe a notícia para vocês essa semana. Então eu gostaria de saber a sua opinião aí. O Trauco está perdendo espaço no Flamengo, a gente precisa demais de um lateral esquerdo devido à irregularidade do Fábio Santos, né? Então eu vejo como um bom nome, um jogador que chega pronto, um jogador que chega exatamente, nem para disputar a posição, um jogador que chega para jogar. Se o Fábio Santos não puder jogar, ele joga e com certeza, com a fase que o Fábio Santos está, com certeza ele assumiria tranquilamente a sua titularidade. E aí, pessoal, você acha que o Miguel Trauco, jogador do Flamengo, seria uma boa para o Atlético? Gostaria que você deixasse a sua opinião aqui embaixo, nos comentários, para a gente estar resenhando aí sobre o nome desse jogador. A mim, agrada a mim, jogador que já está adaptado ao futebol brasileiro. Caso o Atlético venha trazer outro jogador, poderíamos aí ter que esperar, né? Aquele jogador que vem de fora, adaptar ao futebol brasileiro. Não, o Miguel Trauco já está totalmente adaptado ao Brasil, já vem de praticamente duas temporadas e meia já no futebol brasileiro. Então eu tenho certeza aí que seria uma boa contratação, mas temos que esperar aí os próximos dias para ver se a diretoria confirma ou não essa negociação. Acredito que até a parada da Copa vamos ter novidades aí. Desde já, gostaria de pedir o seu like aí para ajudar na divulgação desse vídeo, né? Para que o YouTube também compartilhe esse vídeo, né? Através da segunda tela aí para a galera. Gostaria aí que você se inscrevesse no canal se não for inscrito, né? Estamos batendo a meta hoje de 13 mil inscritos. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E gostaria de te chamar, de te convidar também para assistir o nosso pré-jogo com o Bruno Garcês. Vou deixar aqui na tela final do vídeo. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho